Eu acabei de gravar vários vídeos aqui de músicas minhas em plano sequência e foi o melhor resultado possível, a equipe muito pronta para ajudar, várias opções de amplificadores de baixo, de amplificadores de guitarra, de batera, várias opções de iluminação, a sala é completamente mutável, feita para vários tipos de formato de banda e o mais importante, o áudio e o vídeo é muito, 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 muito responsável, muito legal, assino embaixo para valer no trabalho dos caras e quero que essa parceria continue muito tempo ainda.